Bom, você sabe que a Construtora Baja já tem 30 anos de tradição de mercado. Eu falo com tradição mesmo, com experiência, com muita bagagem mesmo e credibilidade naquilo que se fala quando se fala em construir a sua obra. Você sabe que eles têm um conceito muito grande na construção de sua casa e agora eles se apresentam uma novidade de mercado que na parte é o seu corporativa, não é isso? É isso aí. A gente está desenvolvendo e lançando a Baja Corporativa. É a nossa empresa com toda a bagagem dos 30 anos que a gente tem no mercado, ligado para a área de construção de empresas, na área corporativa, muita questão na área de saúde também. Então o que a Baja faz? Ela dá apoio para o cliente em todo o processo, desde a ajuda na escolha da área, todos os projetos, grandes parcerias com o escritório da arquitetura e ajudando até na parte financeira, além do parcelamento da construtora. Que legal, hein? Parcerias com o BNDES, BRDE e outros bancos de investimento. Muito legal. A obra pronta, é isso, senhor? Que bacana isso, né? Entre em contato agora com a Construtora Baja, não perca tempo não, viu? Você está aqui no bairro... Água Verde, na rua Nestor Victor, 839. Bom, pertinho do Colégio de Bom Jesus aqui, não é isso? Bem na frente do Bom Jesus. Que legal. E o telefone de vocês, qual é? 3025-6111. Construtora Baja corporativa, hein? Liga agora, aproveite.